A estabilidade dessa Feira de Minas é muito importante para a indústria e para o comércio em geral. Para todo mundo que trabalha nessa área da moda, o fato de ter uma feira que é bancada por instituições ligadas à indústria e ao comércio da moda é muito importante. Então dá uma segurança de uma continuidade, de um apoio. Eu fico muito contente de estar aqui, dessa energia que a moda mineira está colocando nesse atacado e nesse varejo nacional. Lógico que a gente está falando só de Minas, a gente tem marcas do Brasil todo aqui. Mas é muito bom a gente ver as pessoas usando na passarela, nos showrooms e no evento, vestindo a moda e acreditando nela. Minas Trend para nós é o evento mais conciso de moda. A gente tem as melhores marcas aqui. As marcas que a gente vende são importantes para nós. Todas se reúnem aqui. Eu acho que o Minas Trend é uma oportunidade excelente. Para a gente que está começando, nós somos esse neném. A gente tem um ano e três meses de existência só. Muito bem tratado, muito bem acolhida. Tanto a curadoria, que é importante para nós, que está começando, como pela mídia, pelas pessoas, pelos compradores. Eu vejo que o evento cresce a cada dia, cada edição, cada ano, você tem mais gente de outros lugares vindo. É bem representativo do que é feito hoje aqui no Estado, como a gente produz bem, moda. Todos os lugares por onde eu passei, tem gente circulando e as marcas estão realizando negócios, estão abrindo negócios. Está bacana, as coisas estão acontecendo, os desfiles estão lindos. Fiquei super honrada de ter sido convidada. Então, tentei fazer o melhor que eu pudesse, em agradecimento. Muito especial, assim, de ver que eu agradei as pessoas, que as pessoas entenderam a mensagem que foi passada. Ela está super contente de estar aqui fazendo esse desfile no Minas Trend. O convite é maravilhoso. Nós somos uma marca muito forte no Estado e muito forte em Belo Horizonte. The attention to detail is something that, of course, you only find in Brazil. I mean, when I say the attention to detail only in Brazil, it's all the beautiful embroidery, all the exquisite beading and the pearls. And you can really tell that this is the center of fashion in terms of the ideas they're generating, the materials they're using, É um show muito especial, estou muito feliz de ter vencido. Os acessórios de moda praia, então pra gente é super bacana colocar uma marca comercial, um Junzué, junto com essa questão do casual pra essa feira. A gente tem conquistado clientes novos e conseguido uma taxa de retorno dos clientes, que já eram nossos clientes históricos, de mais de 95%. O que nos parece mais interessante, basicamente, é que se junta o conceitual com o comercial. Podes ver desfiles e ao mesmo tempo, se eu quero comprar, como compradora que somos, se quero comprar o que vejo na pasarela, no desfile, inmediatamente, eu posso comprar e fazer um pedido e o posso ter em minha tienda. O que me parece um diferencial comparado a outros eventos de moda. Bem, eu estou aqui para Vogue Italia Talents, que é esse projeto escutando talentos, novos designers, em todo o mundo. A principal razão é ver se existem novos designers, novas marcas. Bem, eu também estou aqui representando a MFF, Milano Finanza Fashion, que é uma biblioteca financeira financeira. Para a economia do Estado de Minas Gerais, o setor da fashion e textil representa 15% da toda a economia. Portanto, é importante vir aqui. Bom, acho que o evento deu uma mudadinha nessa temporada, que eu achei muito saudável. Achei legal os desfiles terem durante o dia, que torna tudo mais profissional. Então, acompanha o espírito da feira, que é um ambiente profissional, um ambiente de negócio. Eu também estou aqui para avaliar um projeto muito legal da Codemig, onde eles incentivam pequenos produtores locais de joias e acessórios, de bolsas e calçados e também de confecção, de roupas. Então, eu acho que é muito importante na moda hoje a gente incentivar as grandes indústrias, mas também conhecer os pequenos produtores, os artesãos. E eu tive uma dorama muito fresco, muito legal, desses novos produtores mineiros. A Codemig sentou do meu lado, me pôs no colo e falou assim, vem cá, é assim que exporta. Sabe? Tipo, foi incrível, foi incrível. Eu tive um suporte inacreditável. Olha, eu acho a ideia do espaço incrível, principalmente porque a gente consegue selecionar já o que a gente quer, né, de acordo com os estandes e principalmente porque você encontra tudo em um só lugar. Então, o Minas 3 está de parabéns, porque proporcionou o encontro de compradores e expositores, né. Estou encantado. Eu achei maravilhoso, extremamente charmoso. Eu não havia participado ainda de um evento dessa qualidade e, olha, consegui confirmar toda a expectativa que a gente tinha sobre esse evento. Ele realmente é uma referência e, certamente, é o maior do país e acredito no campo, tanto da apresentação como de negócio também. Cheio de gente, olhava toda a empresa de moda aqui, artistas, outros estilistas. Então, isso é tão bacana porque a gente está se juntando para produzir isso. A gente quer se mostrar como um Estado que tem essa força junto e que é reconhecida pelos outros também. A motivação que foi dada dessa vez foi justamente a essência. Essência faz com que o empresário fale na sua fábrica, busque aquilo que ele tem de melhor, né, a essência e coloca no produto e vem pra cá. E o que eu estou vendo é o seguinte, todos que fizeram isso estão tendo muito sucesso, estão podendo comemorar. Além de ser uma feira, é uma festa. E o tema, a lista do País das Maravilhas mostra o seguinte, se nós, empresários, todos, trabalharmos muito, nós podemos fazer do Brasil um País das Maravilhas. Tchau!